Olá, galera! Hoje vamos estar conhecendo um pouco da diferença do albinismo e do leocismo. Muitas pessoas têm me questionado aqui no canal e se perguntam, doutor, o meu cão é branco ou é albino? Galera, é um assunto muito interessante. Por quê? Porque envolve as questões genéticas do animal. Os animais que sofrem de albinismo têm uma predisposição maiores às questões das doenças de pele do que os animais que sofrem de leocismo e também os animais brancos. Aí vocês me perguntam, doutor, vem cá, como eu posso diferenciar um animal que é albino de um animal que sofre de leocismo ou até mesmo de um animal branco das suas questões filogenéticas. Calma, pessoal, que aqui no nosso canal o doutor Z vai explicar todas as questões. Dentro do albinismo existe uma questão de uma enzima chamada tirosinase que ela é responsável por fazer a sintetização da melanina. É, galera, só por aí vocês já viram que existem questões genéticas. Para um animal nascer albino, precisa que tanto a mãe quanto o pai passem esses genes recessivos para os seus filhotes, que isso ocorre justamente nos auléus. É, galera, agora isso é bom entender que isso está intrinsecamente ligado às questões autossômicas. É, e isso é congênito. Os animais que sofrem de albinismo, eles têm uma predisposição aos tumores. E isso é uma questão que é uma deficiência desse animal se relacionar com o meio. Bom, e os animais que sofrem de albinismo, geralmente eles têm os olhos vermelhos, rosas, ou podem ter também, no caso dos gatos, os olhos verdes, mas bem clarinho, e o azul bem clarinho. Já os animais que sofrem do leocismo, aí já é uma outra questão, também uma questão genética, viu, galera? Isso também depende dos genes que vai ocorrer. O leocismo, ele pode tanto ocorrer nos animais domésticos, como também nos animais silvestres. O que vamos diferenciar o leocismo do albinismo é a questão das almofadas, dos olhos, né? Porque no leocismo essas questões são de pigmentação, ou seja, contém a melanina, que já no albinismo não possui isso. Isso é muito interessante, que pode ser visto esse fenômeno genético nas aves, nos mamíferos, ou melhor, em todos os vertebrados. Já nos invertebrados, nós não conseguimos observar esse fenômeno. E aí vocês me perguntam, doutor, e as questões dos animais brancos? Nas questões filogenéticas, vocês vão dar alguns exemplos aqui para vocês. As gaças, os ursos brancos dos polos, aí já são as questões intrinsecamente filogenéticas. Esses animais não são albinos e nem tampouco sofrem de leocismo. Eles são brancos na sua essência. Aí está a diferença que vocês podem contemplar do albinismo, do leocismo e dos animais brancos dentro da sua filogenética. Espero que tenha tirado a dúvida de vocês aqui no canal. E fica conosco. Até os próximos vídeos e até lá!